Fala sério, você vai levar isso aí pra onde? Esse tanto de coisa que ele tá carregando Faz parte do jogo? Faz, vai Mas não pode ser de pouco a pouco não, por quê? A moto tá que tá cabaleando pra trás Ai, tá ajudando Agora tá saindo O cara tá saindo Sai do bloco Ai Ai, eu não vou jogar mais O cara não tá dançando Sinceramente, nem tu vem no jogo que tá dançando Tanta coisa que ele tá carregando Coitado Coitado Ó, ainda sobe bobo Eu não tenho mais nem pretensão de jogar assim que ela fez doce Eu já vi uma de uma vez, já falei, é isso Mas nunca prestei tanta atenção de tanto de coisa que ela botou Como ela pôs a... Quer dizer, como agora eu tô prestando atenção, sabe? Ai Falou uma baleta lá em cima, tem outra coisa Uma baleta, não tem nada segurando Tem no pescoço, tem no... Ai Ai, meu Deus Mas fez tudo de barriga mesmo por tá rindo Ai 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 Ai